minis.car fala galera apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car galera vamos estar falando sobre o mob 2023 peço já a vocês sejam todos aliás né bem-vindos à comunidade né sejam todos bem-vindos não se esqueça de dar aquele like compartilhar o vídeo se inscrever no canal bora lá neste carro tá muito legal galera fica o vídeo rapaziada esse aqui é o mob 2023 olha só bacana caranga tá mostrando para vocês aqui e aí Nós vamos estar falando um pouco, mostrando um pouco desse carro, né galera? É um carro que está comigo há umas duas semanas devido ao probleminha que a Toro teve a Fiat alocou esse carro para nós da Localiza, ele fez 6 mil quilômetros, a gente pegou ele com 5 mil e 600, 5 mil e 700 por aí e está com 6 mil a gente vai estar mostrando detalhe cada detalhe desse carro aí para vocês acompanha aí que está muito legal este vídeo, galera já aviso desde já não sou especialista, tá? sou apenas um entusiasta que gosta de carro igual a vocês, a maioria que assiste aí, não sou profissional técnico em carros, perito mas peço também perdão a vocês porque o carro está um pouquinho sujo está chovendo muito aqui, galera na cidade de São Paulo e agora deu uma trégua e aí eu estou filmando para vocês aqui aproveitar esse momento para filmar para vocês ele é... tudo que você vai fazer nele é com a chave não tem controle não tem nada porta-mala dele que é bem pequenininho essa tampa aqui é toda de vidro, tá galera? então tem que tomar muito cuidado aí aqui não sei se no vídeo vai pegar mas é só uma pintura que tem aqui, né? uma textura no vidro preta mas ele é todo de vidro aqui é um mecanismo bem simplesão que depois eu vou estar mostrando atrás para vocês, né? que é do do jato d'água é muito apertado, né? acho que é um pouco menor o do Kwid eu não lembro o porta-mala não lembro se eu mostrei para vocês eu acho que talvez o do Kwid seja um pouquinho maior o porta-mala, viu? mas porém internamente o Kwid é mais apertado se eu bobear é menor que o do Up também, né? é um porta-mala bem pequeno, galera o que é legal que eu gostei que essa parte aqui é meia emborrachada, né? é um plástico bem bacana lembra uma textura meia como se fosse emborrachada mas é um plástico mesmo, né? o tampão então não é aquela tem o tampão do Kwid que é mil vezes pior que esse aqui, galera é muito mole tudo molenga estranho então esse aqui é bem melhor, viu? ó aqui é a porta traseira mostrar a dianteira pra vocês não tem muita diferença ó a diferença da porta traseira pra dianteira é que aqui tem um um porta-revista né? uma espécie de porta-garrafa aqui já é elétrico ó o vidro aqui é a manivela que o pessoal fala, né? a parte de trás mas isso daí a maioria dos carros vem assim agora ó por dentro aí tem um um porta-copo ó como que é? aí tem cinto de três pontas é encosto de cabeça pros três ocupantes eu vou entrar aqui é pra eu aqui ficar bem apertado ó mas você abre as pernas aqui dá um jeito o jeito de sentar aqui é não é tão confortável aqui atrás sinceramente não é muito confortável né? você fica quase meio praticamente reto ao sentar né? mas ó é isso aí ó vamos ver como que tá na parte da frente vamos dar uma olhadinha aqui é aqui na frente ó já fica bem mais confortável daria pra vir um pouquinho mas aí fica ruim ó pra abrir o porta-luva ó mas dá pra vir um pouquinho mais pra frente pra dar um pouco de conforto pra quem tá atrás e eu tenho um metro e setenta e sete então pra uma pessoa às vezes menor fica um pouco tem mais um pouquinho de conforto né? ó aqui é a parte do painel dianteiro tem um espaço aqui que poderia ser um porta-objeto né? se fosse um pouquinho maior aqui acaba não dando pra pôr nada aqui né? porque senão não cai mas aqui já tem um porta-objeto ó como que é o banco eu vou mostrar já pra vocês aqui tem uma tomada só de doze volts somzinho da painel ó cinco marchas tem dois porta-copes aqui dá pra pôr alguma coisinha mais um um copo aqui né? ou talvez uma garrafa dê pra colocar aqui aqui tá os controles ó dos vidros dianteiros tem aqui que vocês já viram né? também pra subir o vidro dianteiro do lado do passageiro acho que é isso galera aqui é o painel dele ó vou ligar aqui pra vocês as informações são digitais os ponteiros de palito e analógico né? as pedaleiras aqui tem mais um porta-treco ó é fundo dá pra pôr moeda talvez a carteira caiba aqui um pouquinho fundo aqui e é isso aí galera ó o formato dos bancos é igual o que veio do é igual do Kwid né? o formato né? do Up mas o banco dele é muito mais confortável que o Kwid eu até comentei isso daí aqui ele tem eu não sei se é entrada pra Twitter mas não tem nada aqui tá galera? vou colocar até um LED ó não tem nada aí dentro quebra-sol ó aí tem um espelhinho aqui ó quebra-sol esse aqui lembra muito de palio quem tem palio manja ó os palios mais simples vem com essa mesma lâmpada ó né? aí ó os caras aproveitam ó a lâmpadazinha do palio ó ó lá aqui também tem espelho ó muito legal e tem a portinha pra você fechar ó isso aqui é legal esse já não tem podia ter né? também a portinha esse já não tem eu acho que é isso aí galera já mostrei tudo pra vocês o espelho é simples né? aí aqui pra você aperta pra ficar esse botãozinho aqui esse alavanquinha anti-ofuscante né ó você usa ela aí eu gravei um vídeo tá galera? é viajando com ele na serra vou deixar até no final do vídeo agora aí pra vocês bem bacana pra vocês que estão assistindo onde eu falo mais sobre o carro tá? aqui ó como que é o ar dele você gira né? o botão pro lado que você quiser isso aqui também é legal não é ruim não aqui já é normal né? igual dos carros tradicionais mas é um um design bonito eu gosto na parte do motorista também a mesma coisa ele tem ar condicionado tá? ar quente direção hidráulica os pneus as rodas eu nem olhei mas eu creio que eram 14 deixa eu dar uma olhadinha aqui é 175 65 raio 14 isso aí ó o tanque dele teve até um não sei se o rapaz é inscrito do canal né? ouvi o vídeo quando eu fiz viajando com ele o tanque dele é 47 litros foi essa informação que eu recebi então é um um tanque relativamente é médio né? não vamos falar que é muito pequeno e nem um tanque grande né? tanque médio a export que eu tinha se eu não me engano se eu não me engano era 52 litros esse é 47 então né? não tá tão ruim assim eu acho que ele não é nem nossa que carro econômico mas também não é um carro gastão fica em mediano tá na média né? mas é isso aí rapaziada acho que não não tem mais o que falar não ó tem desembaçador traseiro isso daqui eu acho que é pra mexer no som aqui não sei ó menu vamos ver o que que é isso aqui ah mexe aqui galera ó ah ó mexe essa parte aqui ó esses controles mexe aqui é bom saber não saber adicionar então quando quiser mexer aqui no painel é nesses botões aqui ó o menu né? pra cima e pra baixo você tá mexendo aqui ó é isso aí galera é mais pra vocês ter uma noção como que é o Mobi né? 2023 eu não sei os anteriores mas eu acho que não deve ter muita diferença né? mas é um carrinho que entre se fosse eu tô fazendo comparação com o Kwid entre o Kwid e ele eu preferiria ele a não ser o Kwid mais completo tem DLR tem um monte de coisa aí eu acho que é melhor o Kwid mas se for pegar o básico Kwid o básico entre o básico Mobi eu ficaria com o Mobi eu acho muito mais confortável agora o Kwid mais top e o Mobi o Mobi ó o Mobi mais completo eu acho que o Kwid ganha espero que vocês tenham gostado obrigado a todos e até o próximo vídeo tchau tchau fui tchau 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 tchau